Fala aí pessoal aqui é o Velo Xtreme trazendo mais um vídeo do Wormax eo galera dessa vez já começamos aqui representando a nação Xtreme ó só corte bolado mano só corte bolado fortão blindado tipo Afeganistão mano estamos aqui com todas as nossas skills habilitadas tanto o do stop quanto o do ficar invisível já tô com o dedão no dá opa pera aí galera depois eu como ele beleza vamos ficar radioativo primeiro para fazer o mal caso alguém tente comer a gente já era playboy ó a malandragem aqui malandramente venoninos ai aquilo ali era o zoom cara era muito bom aquele binóculo que tava ali galera muito bom a gente tem que ter pego ele porém peguei aqui a minha vítima e eu tô radiado mano eu tô radiado eu tô infeccionado não vem em mim não Dodge Ram não vem em mim não porque que eu venho aqui rapá para pra 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 eu gosto de fazer maldade para pra 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 essa é minha qualidade para pra 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 eu já matei essa beldade ah ficou invisível ai maldito ficou invisível entrou dentro de mim galera para eu bater nele tá ligado mas ele se ferrou porque ele voltou a a forma normal e ele tava dentro de mim ainda gostei aprendi uma tática galera aprendi uma tática é bom que se alguém nos rodear galera a gente usa invisibilidade isso é excelente a gente tá grandão em já entramos no rank já tamo no top 9 é a segunda vez que eu jogo esse joguinho assim galera a primeira vez foi para aprender a segunda vez é para dar aula rapá ui i got a feeling na 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 beleza i got a feeling vou cortar um minhocão peraí galera que eu quero fazer uma maldade aqui opa 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 uuuu sentiu como é que funciona a invisibilidade né galera sentiu né nós íamos pedir tomar um perdeu playboy ali porém conseguimos não livrar do perdeu playboy ui a minhoca que o o nitro dela é muito rápido galera para pam 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 eu sou o minhocão bolado para pam 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 e você fica assustado para pam 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 minhoquinha malvada com meu tio venon cortou igual um afeganistão mano cara esse jogo é muito viciante e é estratégico galera tem aqui muito estratégia para gente usar que nem esse stop olha que anaconda ali a minha o gatinho bonitinho essa estratégia de ficar invisível galera e de parar a nossa minhoca ela é muito boa opa 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 vamos rodear aqui e vamos comer e vamos comer voltar aqui beleza já tô com com é habilitado de novo a invisibilidade já tá disponível para gente galera e agora quando alguém tiver se rodeando eu vou entrar no meio e vou fazer maldade deixa alguém se rodear para tu ver caraca velho tive que usar no susto galera usei no susto velho tá aquele roxinha ali velho tá tirando onda peraí peraí beleza calma galera calma que tudo se resolve tudo se resolve para tudo tem um jeito eu vi uma coisa aqui em cima já paparam né já paparam né olha quanta massa aqui ó para pam 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 eu sou venon extreme para pam 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 o rei do minhocão grandão nossa velho ó o imã esse imã atrás moléculas pra gente galera mesmo a gente estando longe ele puxa a molécula pra gente isso é excelente a gente precisa se aproximar muito meu é não tá habilitado ele demora muito depois a gente usa a invisibilidade a de ação é minha a de ação é minha seu cão crudilo ó vamos fazer uma maldade aqui galera espera aí não deu não deu não deu ai caraca eu parei viu galera sentiram macete sentiram macete é um macetinho velho eu simplesmente paralisei ali e deixei o cara se matar batendo em mim cara cara esse jogo aqui é muito estratégico galera muito estratégico ó não vou comer não vou comer porque tá infectado se eu comer aquela massa ali eu vou perder massa minha não morro mas eu perco massa peraí eu quero filha a gente dá aula galera a gente dá aula nisso mano nós damos aula nisso rapaz eu quero pegar o zoom o zoom é muito bom velho o zoom é bom demais para faça está matando todo mundo bolado para pa fa 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 não peço massa emprestado para fa 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 faetus t last Eu tenho stop ainda O stop volta rápido, galera O que demora mesmo é a invisibilidade Beleza Vamos tentar fazer aqui a maldade Vamos tentar fazer aqui a malvadeza E vamos conseguir, hein Isso, come mesmo, vai comendo Vai ficando grande, quanto maior tu tiver aí dentro Melhor pra mim Muito obrigado, a sua massa é uma delícia, cara Que delícia, mano Já estamos no ranking de novo E nona colocação, galera Olha esse grandão aqui, que bitelo, mano Olha que bitelo Vamos partir pra cima dele, galera Vamos partir pra cima dele Ele tá fazendo mal ali, nós vamos fazer o mal com ele Já era Beleza, galera Esse nosso vídeo de Warmax E.O. também Vai ficar por aqui Um jogo viciante Que eu tenho certeza que a galerinha gostou, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super abraço do Tio Venom Fiquem bem Hahaha